Fala galera, Laerte Viana na área, em um mundo onde as pessoas entendem cada vez mais que o MMA não se trata apenas de puramente esporte, que tem um quê e uma importância muito grande cada vez mais pro lado do entretenimento, então que chamar a atenção da mídia, dos fãs, é tão importante quanto vencer, não basta apenas ser bom tecnicamente, a narrativa e a história contada por cada atleta é de extrema importância. Alex Poatan, por exemplo, foi muito beneficiado pelo fato de já ter vencido Israel Adesanya no passado e quando decidiu migrar pro MMA, o nigeriano ser um campeão dominante no UFC. Ele desembarcou na organização com a narrativa especial, única, e teve o seu caminho acelerado pela organização, porque com méritos, provou dentro do octógono que chegou pronto pra reviver a rivalidade e todos vocês já sabem o que aconteceu. Presenciamos uma das ascensões mais rápidas e vitoriosas da história desse esporte, com o Alex se tornando campeão do mundo em duas categorias diferentes, com apenas sete lutas na casa. Paralelo a isso, aqui no Brasil, o ex-campeão meio-médio do Jungle Fight, Camuel Otoni, que foi o primeiro a finalizar o Poatan quando ele ainda estava estreando no MMA, no já distante ano de 2015, soube aproveitar a fama e toda a exposição do ex-rival e trouxe os holofotes pra ele, quando após vencer uma luta no Jungle, pegou o microfone e falou num alto e bom tom. Bom, Alex Poatan, não se esqueça que foi no canto desse queijo que eu te finalizei. Camuel ainda disse que o Alex tentou o diminuir, dizendo que ele nunca passaria de um lutador do Jungle Fight. O barulho foi tão alto que chamou a atenção do próprio Poatan, que foi até a mídia, falou comigo, inclusive, que isso não era verdade, que na versão dele isso não existiu, que ele não se lembra de ter ofendido o companheiro de profissão. Pronto, a partir dali o nome do Camuel saiu do cenário nacional e foi pra internacional, ganhou a mídia, deu diversas entrevistas, os fãs falavam sobre isso, ganhou notoriedade. As pessoas estavam comentando sobre ele, mesmo que fossem pra criticar. Ainda assim, o seu nome estava em evidência. No jogo da atenção, ele pontuou muito bem. Isso foi em 2022 e no ano seguinte o Camuel já começou a colher os frutos da visibilidade, pois conseguiu um contrato com a PFL, porém nunca entrou em ação pela empresa. Teve alguns problemas pessoais e mesmo estando há dois anos sem atuar, a última vitória foi em maio de 2022, justamente essa em que ele provocou o Poatan. Agora ele está prestes a assinar um contrato com o UFC. Precisa de apenas uma única boa atuação. Digo isso porque o Camuel Otoni foi escalado pro Dana White Contender Series, aquela espécie de peneira seletiva pra entrar no UFC e vai atuar no dia 10 de setembro contra Cody Staley, na terceira semana dessa temporada 2024. Só que aí tem alguns pontos importantes pra gente destacar a respeito dessa chance de ouro que o Camuel está recebendo de estar a um passo do UFC. Primeiro, ele não está chegando agora só pelo fato de já ter vencido o Alex Poatan, mas também pela trajetória dele, as boas vitórias, foi campeão do Django Fight, um dos maiores eventos da América Latina, mas é inegável que a rivalidade, essa história, toda essa, podemos dizer, até polêmica que foi criada com essa troca de declarações tem um peso e acaba ajudando na exposição. Segundo ponto é que ele vai lutar no peso leve, com 70 quilos, categoria na qual ele nunca lutou. Fez a carreira toda como peso médio e meio médio. Aos 31 anos, ele tem 14 vitórias, 3 derrotas e se destaca também pela luta em pé. São 8 nocautos na carreira, enquanto o seu oponente é o oposto. Tem um vasto currículo na luta agarrada e apenas 2 anos do MMA profissional. O americano está invicto, com 6-0 no cartel e chega também carregado de hype. Terceiro ponto, não vai ter nenhum tipo de comparação com o que teve entre Poatan e Israel Adesanya, porque a chance de Poatan e Kemuel se enfrentarem novamente é zero. Esqueçam, isso nunca vai acontecer. Eles estão separados por três categorias agora. Kemuel vai de peso leve, Poatan meio pesado, 23 quilos de diferença, e vai aumentar ainda mais no futuro próximo, porque o Poatan já avisou que vai subir para os pesados. Então, entre os dois, não vai ter mais nada. Dito isso, desde que não seja algo apelativo, forçado, desrespeitoso, e ele não se apegue apenas nisso, acho válido que Kemuel use a narrativa a seu favor pontualmente. De repente, em alguma promoção, ter esse status de cara que venceu o Poatan é válido, né? E foi mérito dele. Qual é o problema? Para o Poatan, isso também não interfere em absolutamente nada. O cara foi duplo campeão do UFC e está se tornando um dos maiores de todos os tempos na modalidade. Vocês acham que ele vai estar ligando para uma derrota que ele sofreu lá em 2015, quando ainda estava estreando no MMA e nem se dedicava de maneira integral ao esporte? É claro que não, né? Não nem faz sentido. Mas eu queria trazer aqui para vocês essa história, essa chance que o Kemuel vai ter de finalmente entrar no Ultimate, e saber o que vocês acham. Vocês gostaram? Vocês se acompanharam desde quando ele começou a usar essa narrativa ao seu favor? Acharam legal ou a provocação na época foi desnecessária e não gostaram? Vão torcer para o Kemuel no Contender Series? Qual é a opinião de vocês? Eu deixo registrado aqui que sim, na minha torcida, vai estar para o Kemuel. Acho que seria muito legal termos mais um representante brasileiro no octógono. Todo mundo sairia ganhando com isso. Quero saber o que vocês pensam a respeito de toda essa história. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para dar aquela moral, porque é sempre muito importante. Estou viajando nessa quarta-feira, chegando em São Paulo. Vai ter alguns conteúdos especiais aqui para vocês. Sábado tem Anderson Silva vs. Tia Alsoni. Se tudo der certo, vou conseguir produzir algumas coisas legais. Então eu conto com a audiência e o feedback. Fiquem ligados, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Valeu!